Vaga padrinho! É vaga sim! Opa! Chega mais, chega mais! Só desfaz aqui! Pô, tem certeza que vai dar, cara? Vai dar, irmão! Pode vir, pode vir comigo! Vem, relaxa! Tu tá comigo aqui, pô! Vem desfazendo, vem desfazendo! Tô desfazendo! Ai, desfez muito aí, irmão! Porra, tu que mandou, cara! Pô, irmão, mas não é pra tanto não, né, parceiro? Pô, pelo amor de Deus, ajeita aí! Vem! Porra, pera aí! Foi mal morrer o carro aqui! Porra, foi mal o cacete, né, porra! Vou perder o maior tempão aqui agora! Porra, se não tá satisfeito, mete o pé, porra! Pô, na moral, comecei a fazer o bagulho aqui, agora eu vou terminar, meu parceiro! O foda é que parece que tu comprou a porra da carteira, né? Comprou porra nenhuma, cara! Se eu não tô conseguindo estacionar, a culpa é tua, cara! Porra, você que é uma flanelinha! Tu fica falando aí, teu trabalho é fazer um estacionar! É, cara, não é o papo dele! Se com ajuda já tá difícil, imagina a cena, né, parceiro? Na moral, cara, tu acha que é fácil? É, cara! Você fica ali no teu trabalho aí! Aí vem cá, desfaz, faz aquilo, faz aquilo outro porra! Aí é mole, né, viado? Irmão, essa para que tu faz aí é molinho! É mole mesmo? É mole! Então faz essa porra aqui! Demorou então, demorou então! Olha essa porra aqui! Aqui, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, mete o pé! Vai lá, vai, bonzão! Vai lá, vai, ó! Maneirão você, ó! Parabéns pra você, ô babaca! Vai lá! Faz aí, vem cá! Aqui, ó! Volta aí, como é que é? Olha lá! Vem cá, vem! Vem, agora vem e dizia! Aqui, ó! Desfaz! Desfaz! Desfaz aí! Vem, vem! Pode passar, desfaz! Faz assim isso! Assim, agora assim! Pra cá, desfaz! 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 Peraí, aquela molezinha! 20 reais então, irmão! Aí, irmão, rouba, irmão! Passa as mãos da baita aí! Vai lá, irmãozinho! Tá irritado, cara! Aí, irmão, pode vir, pode vir, pode vir! Pode vir de boa! Peraí! Peraí! Cinco reais então, irmão! Vai demorar mó rodo, hein! Fala, 20! Aí, 20! Aí, 20 foi mal, cara! Caralho, foi mal! Fui querer bater, tô batendo o carro! Desfaz aí! Pô, entrei erradão, mano! Peraí! Caralho, tá ruim, irmão! Ele é ruim mesmo! Não, não! Quer que eu bote aí, cara? Tá!